Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. A Previdência Social gastou cerca de 26 bilhões de reais com acidentes de trabalho. População no Brasil pode atingir 233 milhões de pessoas em 2047. Homens ainda negliciam consulta médica. O número de afogamentos cresceu entre 2016 e 2017. A Arquidiocese de Belém celebrou o padroeiro dos motoristas. Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com a hepatite. Hoje é quinta-feira, 26 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre moradores de rua. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano passado revelou que o Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Eles estão principalmente nas grandes capitais. Em Belém não é diferente. Andar por Belém e se deparar com pessoas em situação de rua se tornou algo comum na cidade. Para tentar entender como esse quadro se desenha em Belém, a Universidade Federal do Pará desenvolveu uma pesquisa. Nós identificamos os lugares onde se concentram os indivíduos que fazem parte da população em situação de rua, tanto em Belém como em Anandéua. Nós fizemos uma pesquisa por meio do método de amostragem e nós chegamos à conclusão em 2014 que tinha 585 indivíduos em condição de moradia de rua. Os fatores que contribuem para o crescimento contínuo dessa população são inúmeros. A condição socioeconômica de todos os entrevistados, incluídos na pesquisa, é extremamente precária, ou seja, famílias de baixa renda que não conseguem mais manter a coesão familiar. Os jovens que estão brigando com seus próprios pais e seus familiares, deixando a família para entrar numa vida extremamente complicada, relacionada com álcool, drogas, etc. E não estão mais achando o caminho de volta. Para prestar assistência a essas pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém disponibiliza dois postos de atendimento, dois centros popes, um em São Brás e outro em Icoaraci. Ao procurar o centro, o morador de rua passa por uma triagem para identificar quais as suas necessidades. E assim, fazer os encaminhamentos necessários, seja para identificação civil, programas sociais ou atendimento médico. Além disso, o centro também oferece apoio alimentar e de higienização. Quem é atendido pelo centro desde quando ele foi criado é o Raimundo. Na época que eu saí, vai fazer agora 10 anos, dia 26 de maio, foi quando eu separei, estava desempregado. E, poxa, eu não quis pedir apoio para a minha família. Quando eu separei o que eu constituí, eu deixei tudo para a mãe dos meus filhos e os meus filhos. E pela minha família aquilo era besteira, de eu ter construído e deixar. Então eu não quis ficar, tipo assim, pedir um apoio para ficar escutando os lamuras, as coisas. E assim, não, como eu estava desempregado e o dinheiro que tinha era bem acessível, eu tomei umas cachaças e fiquei. Eu comecei a minha vida de rua, começou pela Batista Campos, que era a próxima onde eu morava. Aí depois se estendeu o comércio e depois eu virei uma andariga. Para que pessoas como ele consigam seguir a situação de rua, algumas ações específicas são necessárias. O que nós podemos dizer, nós precisamos de uma política que pode consolidar e ampliar as ações dos centros especiais de tratamento que já temos em Belém, em São Abraes e Curaci, fazem uma política muito boa de atendimento das populações diretamente afetadas. Isso é um bom sinal, inclusive tem profissionais altamente engajados que trabalham lá e eu fiquei impressionado com eles. Isso é uma coisa. Então eles vão precisar de mais recursos, mas precisamos de políticas públicas que vão gerar ocupação, emprego, renda, apatia. Vamos dizer, da possibilidade que a Amazônia proporciona para os seus municípios e os seus núcleos urbanos. O que faria toda a diferença na vida do Raimundo. A minha profissão eu deixei de lado, entendeu? E eu me habituei. Hoje em dia eu trabalho mais como franelinha, essas coisas. A idade já está pesando, fazia 54 anos agora, dia 26. E já não tem mais aquela, onde você bate, já não tem aquela oportunidade de dizer assim mesmo não, você já está empregado de novo. Aí se torna, as portas vão se fechando, principalmente no ato. Se a pessoa souber que você é um morador de rua, aí que fecha mesmo. E é importante lembrar que o Centro Pop, citado na reportagem, é uma rede de apoio que atende por livre demanda. Não é responsável por emissão de documentos, mas por encaminhar as pessoas em situação de ruas às políticas públicas disponíveis no município. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará informou que foram notificados 28 casos suspeitos de sarampo aqui no Pará, dos quais 3 foram confirmados, 13 descartados e 12 estão em investigação. Um dos casos confirmados foi notificado em Terra Santa, mas é residente de Manaus. Os outros dois são de Juruti, na região do Baixo Amazonas. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de eliminação do circulação do vírus do sarampo. E atualmente empreende esforços para manter o certificado, interromper a transmissão dos surtos e impedir que se estabeleça a transmissão sustentada. Entre 2013 e 2015, ocorreram surtos decorrentes de pacientes vindos de outros países, sendo registrados neste período 1.310 casos da doença. O maior número de casos foi registrado nos estados de Pernambuco e Ceará em 2017. Casos de sarampo em venezuelanos que entraram no estado de Roraima foram confirmados, ocasionando um surto da doença no estado, com ampliação de casos da doença para Manaus em 2018. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Se você fosse portador de hepatite, saberia identificar? O Ministério da Saúde estima que existam 1,7 milhões de brasileiros portadores do vírus da hepatite C e 756 mil portadores do vírus da hepatite B, sendo que muitos não sabem que tem a doença. E para falar sobre as campanhas de combate na capital paraense, a repórter Priscila Pinheiro conversou com a médica Márcia Iasi. Marcos, segundo recomendação do Ministério da Saúde, o mês de julho, o julho amarelo, é o mês de combate e prevenção da hepatite. A campanha chegou aqui no Pará, na capital, em Belém. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica hepatologista Márcia Iasi, do grupo de fígado da Santa Casa e assistente técnica da Coordenação Estadual de Hepatite. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Qual o objetivo dessa campanha? O principal objetivo da campanha é conscientizar a população sobre as hepatites, que doenças são essas, como elas são adquiridas e que tipo de tratamento nós disponibilizamos. A principal coisa mesmo é encontrar os pacientes infectados, como é uma doença que não dá sintoma, então nós precisamos ir buscá-los. E aqui a Santa Casa é o nosso centro de referência, então montou essa infraestrutura para que a gente até sexta-feira realize aqui as testagens, é aberta à população, não é só para as pessoas que estão na Santa Casa. E no dia 28 a gente encerra, que é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites, lá no Veropeso. Doutora, e o número de pessoas com a doença? É grande no país? Sim, nós temos, especialmente aqui na região amazônica, ela é uma doença mais prevalente aqui, a B e a C. O nosso foco dessa campanha é para todas as hepatites, mas especialmente para aquelas que podem evoluir para a hepatite crônica, cirrose e câncer de fígado. Estima-se, por exemplo, que em torno de 0,7% da população esteja infectada pelo vírus da hepatite C. E a maioria das pessoas não sabe que está infectado. Então, importantíssimo é fazer essa busca, é pesquisar com a testagem rápida, munir a população de informações, para que agora, que nós estamos num momento muito importante, o mundo se voltando para a eliminação da hepatite C até 2030, o Ministério da Saúde também lançou as suas estratégias, e uma delas é essa, é aumentar a testagem, aumentar as informações, para que as pessoas, então, possam ser tratadas. Porque hoje o tratamento, ele tem uma chance de sucesso muito boa, muito diferente do que nós tínhamos antes. tratamentos seguros, com baixos eventos adversos, com chances de cura de em torno de mais de 90%. Certo, doutora. E como é que a pessoa pode identificar que ela está com a hepatite? É só através do teste? Então, para a hepatite B e C, que são doenças silenciosas, normalmente, os sintomas, eles só aparecem na fase mais tardia, na cirrose, no câncer de fígado, ou com um vômito com sangue, uma hemorragia digestiva, por varizes de esôfago. Portanto, a gente não quer esperar que as pessoas nos procurem nessa etapa. Precisamos buscar precocemente. E o público-alvo, a população que está mais exposta a isso, em termos de faixa etária, é de 40 anos para frente. Então, por isso que nós orientamos as pessoas com 40 anos ou mais a fazer o teste. É a primeira etapa, é o mais simples, é o método de triagem. Em 15, 20 minutos, essa pessoa já sabe se teve contato com o vírus. A partir daí, ela é encaminhada para a Santa Casa, aqui no nosso centro de referência, onde ela vai ser acolhida, estadiada e se confirmar a infecção tratada. Quais são os principais documentos que a pessoa deve trazer para fazer o teste aqui? Na realidade, é só o seu documento pessoal, de identificação pessoal. Só isso. Certo, doutora. E qual a importância do diagnóstico precoce? Quanto mais cedo a pessoa descobrir, mais cedo ela pode tratar e se curar. Sim. A mortalidade pelas hepatites B e C, ela vem aumentando. Quando você analisa dados de mortalidade por outros agravos, como, por exemplo, o HIV, a malária, a tuberculose, há uma redução da mortalidade e há uma curva ascendente na mortalidade por hepatite. Por quê? Porque esses diagnósticos estão sendo feitos muito tardios. Então, fazer diagnóstico precoce, antes da fase da cirrose, é o nosso grande desafio. É poder tratar o paciente antes da doença, realmente, a fibrose instalada. Como é que é feito o tratamento, doutor? Hoje, nós dispomos de tratamento com comprimidos. Antes, nós tínhamos remédios que eram injetáveis, subcutâneos, com muitos eventos colaterais e com uma chance de cura em torno de 50% ou menos. Hoje, nós temos remédios comprimidos, que o tratamento varia de 8 semanas a 24 semanas, com pouquíssimos eventos adversos e com alta taxa de cura. Então, a gente vem vivendo, realmente, um momento muito especial do tratamento da hepatite C. E o Brasil tem sido um dos líderes aqui na América Latina, disponibilizando o tratamento de ponta para esses pacientes através do SUS. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, então, fica aí o convite para a população vir aqui na Santa Casa fazer o teste de graça. Quanto mais cedo se descobrir a doença, mais fácil de tratar e conseguir a cura. Volto agora para o estúdio do Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de economia. Comprar legumes e verduras também está pesando no bolso do consumidor paraense. Isso porque nos últimos levantamentos do Diese, apontaram aumento nos preços das hortaliças comercializadas em feiras e mercados do Estado. O balanço é referente à trajetória de preço das hortaliças comercializadas em Belém no primeiro semestre de 2018. Entre janeiro a junho, os aumentos foram observados em vários legumes e verduras, como a cebola, que teve alta de 143%, e a beterraba, com 94% de aumento. Confira as principais hortaliças que sofreram com os aumentos ao longo desses seis primeiros meses do ano. Cebola com alta de 146% o quilo, seguida da beterraba com alta de 94%, batata doce rosa com 57%, repolho com 53%, batata lavada com 50% e cenoura com 49%. Segundo o órgão, os preços deles variam de feiras para supermercados. E entre os legumes que apresentaram recuo estão couve com recuo de 3% o maço, seguida do pepino com queda de 2%, pimentão verde com queda de 2,20% e o chuchu com queda de 1,63%. E agora o assunto é acidente de trabalho. No Brasil, diversos profissionais se afastam diariamente das atividades laborais por acidentes no trabalho. De acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou cerca de R$ 26 bilhões, com benefícios acidentários. Lesões musculares, dores na coluna, quedas, entre outras queixas, são as que mais afastam os brasileiros do trabalho no Brasil. Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, 131,453 pessoas foram afastadas das atividades funcionais por acidentes em 2017. E com o intuito de promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores, é que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes atua dentro das empresas. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, que trata que empregados e empregadores trabalhem conjuntivamente na prevenção de acidentes. Então, o básico e o objetivo geral da CIPA é esse, conscientizar trabalhadores para prevenir acidentes. E esses acidentes, em alguns casos, podem acabar em óbitos, gerando grande responsabilidade jurídica às empresas. Ainda segundo o Observatório, desde o começo de 2017, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada quatro horas e meia, vítima de acidentes de trabalho. Existe toda uma legislação social de proteção ao trabalhador, que se refere às condições que as empresas devem adotar para evitar acidentes do trabalho. Por exemplo, nós temos proteções explícitas na CLT e na Lei nº 8.212, de 91, e na Lei nº 8.213, de 91, que especificam os modos de meio ambiente do trabalho de proteção de equipamento individual e coletivo que as empresas devem adotar. Por isso, a importância da CIPA no ambiente laboral. A principal ação da comissão é minimizar os danos. A importância da CIPA é a minimização de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E como fazer essa minimização? É através de campanhas, de semanas internas de prevenção de acidentes, da própria conscientização do trabalhador, realmente mostrando para o trabalhador a que riscos eles estão expostos, tentando neutralizar riscos, tentando eliminar ou até mesmo controlá-los. Quando não há como controlar ou quando as empresas falham na segurança dos empregados, cabe à justiça fiscalizar e punir. Primeiro, as empresas, como elas devem implementar as medidas individuais e coletivas de higiene e segurança do trabalho, essas normas são de caráter público, de ordem pública. Se elas não o fizerem, significará que estarão sujeitas às ações de natureza administrativa, como, por exemplo, procedimentos de ajustamento de condutas pelo Ministério Público do Trabalho e ações judiciais, seja de natureza individual, pelo trabalhador ou pela família vítima, ou ações coletivas de prevenção de acidentes coletivos, ajuizadas tanto por sindicatos, associações ou pelo Ministério Público do Trabalho. Entre os trabalhadores mais vitimados estão trabalhadores de linha de produção, os técnicos de enfermagem, faxineiros, serventes de obras e motoristas de caminhão, além de trabalhadores da construção civil. A área da construção civil, os trabalhadores da construção civil, são os que estão mais expostos a acidentes de trabalho. Não quer dizer que eles estão, que eles não têm treinamento, assim por diante, mas como os riscos são maiores em relação a escavações, a trabalhos em altura, o índice de acidente na área da construção civil é maior. A própria Lei 13.467, que é a chamada Lei da Reforma Trabalhista, e a Lei da Terceirização, prevê possibilidades de responsabilidade subsidiária nesse tipo de contratações em que a empresa principal é a tomadora de serviço e a empresa prestadora de serviço é a empregadora. Havendo um contrato de trabalho, então, entre... E ainda que não haja um contrato de trabalho, havendo o acidente do trabalho, e esta empresa prestadora de serviço, ela é responsável e solidária com a tomadora de serviço, ou seja, nessa terceirização, tanto uma quanto outra, as duas empresas, podem responder pelos eventuais danos físicos e morais imputados ao trabalhador. Os trabalhadores podem denunciar irregularidades e falta de segurança no ambiente de trabalho em diversos canais. São vários os canais. Primeiro, ele pode fazer esta denúncia junto ao sindicato, que tem o poder de fiscalização no âmbito da empresa, mas não de invasão, mas de fiscalização, a própria secretaria, a própria superintendência regional do Ministério do Trabalho, que tem o poder de ofício de investigação e ela pode requisitar documentos, ao próprio Ministério Público do Trabalho, que também tem o poder de ofício de investigação, de averiguação e também pode requisitar. Então, são meios hábeis para as fiscalizações prévias e para controles permanentes. E agora nós vamos falar de trânsito. Já está liberado o tráfego de veículos nos dois sentidos do elevado, localizado no cruzamento da Augusto Montenegro com as avenidas Centenário e Laércio Barbalho. O elevado recebeu manutenção na junta de dilatação em duas etapas, primeiro no sentido entroncamento e coraci, e depois no sentido contrário, sendo necessário um desvio de trânsito na subida do elevado, que durou cerca de dez dias. A segunda etapa de rebaixamento da pista no sentido Ananindeua-Belém tem previsão de conclusão no final de agosto deste ano. Na pista, também estão previstos serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação. E agora nós vamos falar da população brasileira. A expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é que a população brasileira continue crescendo até atingir 233 milhões de pessoas no ano de 2047. A expectativa faz parte da revisão 2018 da projeção da população. A revisão estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país ano a ano, por sexo e idade para os próximos 42 anos. Segundo ela, o Brasil deve alcançar a marca de 233 milhões de habitantes em 2047. Antes disso, 12 estados brasileiros deverão ter redução na sua população. Segundo o IBGE, a principal característica dessas unidades da federação é o saldo migratório negativo. Os estados que devem apresentar diminuição são Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Norte. O crescimento populacional está ligado diretamente à taxa de fecundidade do país. Para este ano, a taxa é de 1,77 filho por mulher. No ano de 2060, este número deve cair para 1,66. Os estados de Roraima, com 1,95. O Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 1,80, são os estados que deverão ter as maiores taxas de fecundidade. Já as menores poderão ser registradas no Distrito Federal, com 1,50 e em Goiás. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda, nesta edição, homens ainda negligenciam consulta ao médico. Número de afogamentos cresceu entre 2016 e 2017. A Arquidiocese de Belém celebrou o padroeiro dos motoristas. Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a saúde masculina. Quantos homens você conhece que realizam consultas médicas ou exames sem estarem doentes? A saúde masculina por muito tempo foi negligenciada, fazendo com que os óbitos de pessoas do sexo masculino sejam maiores do que o de mulheres. É preciso um grande empenho dos indivíduos para mudar esse fato. Fazer exames de rotina ou procurar ajuda médica para cuidar melhor da saúde não é a realidade de muitos homens. Tem, tem que se cuidar, né? Mas eu assumo que eu não vou muito ao médico. Segundo dados do Ministério da Saúde, do total de pessoas entre 20 e 59 anos que morrem no país, 68% são do sexo masculino. Já de acordo com o IBGE, os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. A falta de atenção e práticas básicas com a saúde pode complicar a qualidade de vida dos homens. O homem precisa fazer os exames gerais, quando ele é mais jovem, principalmente os exames metabólicos, fazer a avaliação bioquímica do colesterol, do triglicerídeos, do ácido úrico, da glicose para ver o diabetes e assim por diante. E com o tempo, com o envelhecimento, ele precisa fazer as avaliações cardiológicas para avaliar risco cardiovascular e as patologias geniturinárias. Então, a gente tem a próstata como um órgão do sistema geniturinário que durante o envelhecimento ele cresce, ela cresce, essa glândula cresce e ao mesmo tempo ela pode evoluir com câncer. De acordo com estatísticas da CESPA, os homens morrem mais cedo que as mulheres por falta de cuidados básicos com a saúde. Eles são as maiores vítimas de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. Ainda conforme informações da Secretaria de Saúde Pública do Pará, no Estado, o número de mortes masculinas tem oscilado entre 5.000 e 5.550 no período de 2014 a 2017. As principais causas são doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias, causas externas ligadas à violência, doenças do aparelho digestivo, tumores e doenças dos órgãos genitais e urinário. Os homens, eles de uma maneira geral, são acometidos pelas mesmas doenças da mulher, como diabetes, hipertensão, só que ele tem realmente riscos de patologias específicas, como o alcoolismo, o tabagismo, a violência. E fora isso, ele tem as patologias específicas do trato geniturinário, como por exemplo, o aumento da próstata, o câncer de próstata, as doenças sexuais, a impotência, as dificuldades hormonais que podem adivir com o envelhecimento. Segundo o médico, a família pode contribuir com a manutenção da saúde masculina. De uma maneira geral, o homem, isso são pesquisas, o homem vive mais se ele é casado, por incrível que pareça. A mulher cuida mais do homem do que o homem cuida dele mesmo. Então, normalmente, as mulheres que marcam a consulta do paciente, do marido, elas pedem para que o paciente, ele faça realmente seus exames de rotina, faça seus rastreamentos. Mas, de uma maneira geral, essas barreiras, principalmente relacionadas ao toque retal para avaliação do câncer de próstata, elas têm diminuído. O projeto Verão com Justiça, do Tribunal de Justiça do Pará, estará na Praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, nos dias 28 e 29 de julho. Este é o quarto balneário a ser visitado pelo projeto, que tem o objetivo de coibir possíveis conflitos e crimes através da presença do Poder Judiciário nas praias. Em Mosqueiro, as atividades serão coordenadas pela Vara de Juizado Especial Cível e Criminal de Mosqueiro. No final da semana passada, o Verão com Justiça esteve na praia de Ajuruteua, em Bragança. No total, entre os dias 21 e 22 de julho, foram realizadas 18 audiências, já previamente agendadas, pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Bragança, que resultaram em dois arquivamentos, seis redesignações de audiências, cinco visitas ao Ministério Público, um acordo e uma denúncia. O projeto esteve na Praia Grande, no Distrito de Outeiro, no primeiro final de semana de julho. Nos dias 14 e 15 de julho, esteve também na Praia do Atalaia, em Salinópolis. Esta semana foi inaugurada em Belém o projeto Transitolândia, um espaço que imita a cidade. Pretende instruir crianças de 6 a 12 anos sobre quais as melhores formas de se comportar no trânsito. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, Marcos. A Transitolândia, como está sendo chamada essa réplica da cidade, conta com semáforos, placas de sinalização, veículos, tudo o que compõe o dia a dia do trânsito na cidade, na vida real. Até o dia 12, este ambiente estará aberto para qualquer pessoa que visitar o shopping. Mas a partir do dia 13, ele fecha durante três dias para a visitação de alunos de escolas públicas, um dia para a visitação de alunos da escola privada e um dia estará aberto novamente para qualquer pessoa que estiver visitando o shopping. Lembrando que a Transitolândia foi instalada no segundo piso do shopping Bosque Grão-Pará, localizado na Avenida Centenário. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, na primeira quinzena de julho do ano passado, o número de afogamentos aumentou 39% com relação ao mesmo período de 2016. Para evitar que esses números se repitam, este ano é importante estar atento a algumas dicas de prevenção de afogamentos. Entre os anos de 2016 a 2017, o número de afogamentos registrados pelo Corpo de Bombeiros no mês de julho aumentou consideravelmente. Isso porque em julho de 2016 foram registrados 76 casos de afogamento com uma vítima fatal, enquanto em 2017 foram 106 registros e três vítimas fatais. Para evitar que se indice aumente também este ano, é que o Corpo de Bombeiros venha atuando. Estamos aqui para contribuir, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nas prevenções quanto aos acidentes aquáticos. É claro que quando se trata de afogamento, o auxílio de um profissional da corporação é fundamental. Na situação de casos de afogamento, primeiramente, você tem que ter conhecimento para buscar a vítima do meio líquido. Se você não tem esse conhecimento, aconselha-se a procurar algum meio flutuante, uma boia, um isopor, para que você possa, até uma corda, para que você possa auxiliar essa vítima. Se você tem um conhecimento ou você pode ter apoio de um guarda-vida, acione o guarda-vida mais próximo para que ele execute o salvamento com êxito. Mas caso não haja um guarda-vidas por perto? Se a pessoa já estiver desacordada, sem pulso, não estiver respirando, o ideal é que você acione o 190-193, acione o guarda-vida mais próximo e comece a fazer a massagem sem fazer a ventilação. E quando falamos da junção criança e praia, o cuidado deve ser redobrado. O comportamento está diretamente interligado ao tipo de acidente que ocorre. Por exemplo, pipas. Existem mães que estão colocando a pulseirinha nas crianças, mas deixam as crianças soltas, correndo na rua, podendo ser atropeladas, se acidentando. Existem crianças que estão cuidando de outras crianças. Existem mães que estão deixando filhas muito pequenas, usando boias, indo para lugares onde a profundidade está acima do umbigo. Então, água acima do umbigo é sinal de perigo. Então, pode-se dizer que o comportamento do próprio urbanista interfere diretamente nos acidentes. Vale ressaltar, se você acha que as famosas boias são capazes de prevenir afogamentos, está enganado. Não previne afogamento. O tipo ideal são coletes, onde você pode passar o estirante por debaixo da perna, onde você pode prender a vítima. A boia, ela apenas auxilia na flutuação, mas acontece muitos acidentes da boia virar e a criança ir a óbito porque o pai não está prestando atenção. Então, o ideal seria a criança usar a boia numa profundidade rasa com o adulto por perto. Os riscos na praia são tão grandes que, às vezes, até quem sabe nadar acaba se afogando. Mas por que isso ocorre? Uma autoconfiança, excesso de bebidas alcoólicas, às vezes não usar um auxílio para que possa flutuar. O nadador prefere ir em profundidade em vez de nadar na horizontal. Ele pode ter câimbra, pode ter um mau súbito. Então, isso pode contribuir, sim, para um acidente fatal no que tange ao meio aquático. É por isso que a prudência é sempre a melhor opção, principalmente no período de férias. A Arquidiocese de Belém está em festa. O bispo auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, está fazendo aniversário hoje. Uma vida a serviço da igreja na Amazônia. Ele nasceu em 1966, na zona rural do município de Capitão Poço, nordeste paraense. Logo cedo, despertou para a vida cristã. Ao fazer o curso de licenciatura em filosofia, em 1989, na Arquidiocese de Manaus, e o curso de teologia na Itália, entre os anos de 1991 e 1994. Ordenado no dia 17 de junho de 1995 em Orém, após concluir o mestrado em teologia moral, assumiu diversas funções dentro e fora da Inspetoria Salesiana da Amazônia. Mas foi em 2017 que assumiu um dos maiores desafios como padre, a vida episcopal. Desde então, se dedica às atividades da Arquidiocese de Belém, ao lado do também bispo auxiliar, Dom Irineu Romã, e do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Sempre com um sorriso no rosto e uma simplicidade que transborda a alma. E ainda falando sobre a Arquidiocese de Belém, que celebrou São Cristóvão, uma missa realizada na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, homenageou o Padroeiro dos Motoristas. A devoção ao santo reuniu diversos motoristas na tradicional procissão pelas ruas da capital paraense. Padroeiro dos Motoristas, Viajantes e Taxistas. São Cristóvão foi homenageado ontem com celebração eucarística, presidida pelo vigário da Igreja de Fátima, Padre Wagner Maria. Na verdade, o que acontece é que Cristóvão, que era ateu, aliás, não era ateu, ele não professava fé cristã, mas é quando ele, fazendo um trajeto, atravessando um rio, ele carrega um menino nos ombros. E do outro lado do rio, o menino se revela sendo o menino Jesus, que diz que ele acabara de carregar. Portanto, esse santo que quer nos indicar que também nós levamos, temos a missão de levar Jesus não só no coração, mas também na nossa boca, no nosso jeito de ser e de viver. Cristóvão quer dizer carregador de Cristo e, por isso, é considerado protetor dos condutores. A devoção dos motoristas pelo santo é grande. Hoje nós já passamos de 100 anos, tá certo? E para nós é uma glória manter essa tradição. Nós esperamos, na misericórdia de Deus em São Cristóvão, que a gente nunca deixa de continuar, todo dia 25 de outubro, de julho, comemorando o dia do taxista e o dia do glorioso São Cristóvão. Esse é o nosso compromisso. Para os organizadores do evento, a festividade é uma oportunidade de pedir proteção no trânsito. Olha, atualmente é festejar a paz, é festejar a união dentre os motoristas, é festejar, no mundo de violência que nós estamos passando, a gente só tem que festejar a paz. Entendendo? Nós temos aqui essa produção, é uma produção centenária. Há 18 anos se pegou isso, eu sou a quarta ou sexta geração nisso. E estamos cada vez mais fortes, verdes e com fé no santo condutor dos passageiros. A imagem de São Cristóvão foi trazida de Portugal. No dia litúrgico dedicado ao santo, a imagem foi enfeitada com fitas coloridas e flores. E após a celebração, seguiu em procissão pelas ruas de Belém. Realizada há 104 anos, a procissão de São Cristóvão leva diversos motoristas pelas ruas de Belém, pedindo proteção e agradecendo pelas graças alcançadas. São Cristóvão, eu sou devoto de São Cristóvão. No momento que eu tirei a carteira de motorista, 41 anos, estou aposentado hoje em dia. Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo e São Cristóvão, que transporta os passageiros, os navegantes. Então, eu acredito muito em São Cristóvão. Durante esse tempo, todo acidente, graças ao meu bom Deus, em São Cristóvão, não acontecia comigo. Uma pesquisa divulgada por um site português mostra um aumento nos números de estrangeiros que têm buscado português, a língua portuguesa, como uma segunda língua. Somente na Europa, o ano letivo de 2017 e 2018, o ensino da língua portuguesa foi ministrado a mais de 13 mil alunos no ensino básico e secundário e perto dos 5 mil no ensino superior. Na Alemanha, 2.805 alunos do ensino básico e secundário se matricularam em cursos de português. Já os números de universitários superaram 4 mil. Na Suíça, o ano letivo saudou-se por um total de mais de 9.600 alunos níveis básico e secundário. Na Espanha e Andorra, a língua portuguesa ultrapassou os 50 mil alunos nos três níveis. Com isso, a língua se coloca como a quarta mais falada do mundo. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira está em turnê desde o dia 14 de junho, percorrendo cidades do norte e do nordeste brasileiro. Na tarde de ontem, o paraense foi conferir bem de perto a demonstração aérea em uma apresentação que empolgou o público. Quando a apresentação começou, até o sol se deixou ser encoberto por nuvens para avisar que, a partir daquele momento, eram os pilotos da Esquadrilha da Fumaça que iriam brilhar. Foram 45 minutos com inúmeras acrobacias. Em alguns momentos, os aviões surpreendiam vindo de locais inesperados. Em outros, assustavam ao sobrevoar a Baía do Guajará bem pertinho um do outro. De repente, um avião distraía o público simulando a queda da aeronave A-29 Super Tucano, enquanto os outros seis se preparavam para formar a silhueta de uma aeronave, o que levou o público belenense ao delírio. O que a senhora achou da apresentação? Ah, ótima! Muito boa, inteligente também, né? Lindo, lindo, lindo! Gostei! A apresentação deixa no público aquela pergunta que toda criança faz hora ou outra. Como é que faz para pilotar esses aviões? O candidato, a pessoa tem que se candidatar para o exame de admissão para a Academia da Força Aérea. Lá na Academia da Força Aérea, ele vai aprender, ele vai fazer o ensino superior de quatro anos e vai aprender a voar com manobras militares. Algumas manobras de combate e manobras militares. Um pouquinho diferente da formação da aviação civil. Depois que ele se forma, ele vai se especializar, vai ganhar experiência. E depois de determinada experiência, ele pode se candidatar para ser um piloto da Esquadrilha da Fumaça. Depois de sete anos, a Esquadrilha da Fumaça voltou a Belém e o palco foi a Estação das Docas, que lotou. Todo mundo veio ver as inúmeras acrobacias que eles prepararam. Agora fica a pergunta, será que é tudo no improviso? Não, todas as acrobacias, todas as manobras já são previamente treinadas e exaustivamente executadas pelos pilotos, de forma a gente manter sempre um nível de segurança adequado na demonstração. A apresentação faz parte da turnê que a Força Aérea está fazendo em 12 cidades do norte e nordeste do Brasil. E olha, Belém não fez feio. É, a gente não esperava tanto, né? A gente ficou até impressionado com a quantidade de gente. E é uma sensação muito boa a gente saber que a gente está sendo... Nosso trabalho está sendo feito, nossa missão está sendo cumprida, a gente está conseguindo divulgar o nosso trabalho e um pouquinho do trabalho da Força Aérea. E se você está imaginando como é a sensação de pilotar essas aeronaves... Ah, é indescritível, né? Primeiro a adrenalina do voo e quando a gente pousa e pode ter contato aqui com o público e receber o carinho das pessoas é algo indescritível. Quando o sol se pôs, as aeronaves também disseram até logo a Belém. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho